Olá meu amigo, minha amiga deste canal Brotar da Semente Vou agradecendo a cada um de vocês aí que se inscreveram, deixaram o seu like Que estão deixando aí os seus comentários Hoje, dando uma lida aqui agora nos jornais, o que nós percebemos? Que a coisa não está fácil, nada fácil para o povo brasileiro A inflação este mês foi a pior desde 1994 É isso mesmo, 1,62% o índice inflacionário deste mês O acumulado do ano já é da ordem de 11,30% Isso significa que o brasileiro e a brasileira que vem ganhando cada vez menos E o custo de vida tem ficado cada vez mais elevado Significa que está aumentando e muito a desigualdade social no Brasil Significa que as condições de vida das pessoas estão piorando Significa que para muita gente vai faltar dinheiro para comprar o mínimo que ela precisa para sobreviver E isso é muito triste, e ainda mais triste saber que isso poderia ser evitado Porque essa inflação é ocasionada principalmente pelo aumento constante do preço dos combustíveis E o Brasil é um país que produz petróleo, que tem petróleo, que achou lá o pré-sal, que tem autonomia Que tem aí a sua capacidade de gerar petróleo, portanto de determinar a sua política econômica, a sua política de preço É só baixar o preço da gasolina, do diesel, que essa inflação baixa Mas o governo não faz isso Ele mantém o petróleo caro, a gasolina cara, encarece tudo e ainda aumenta os juros Para tentar dar um choque na economia É algo de maluquice total, total, total Além disso, hoje foi um dia de lançamentos de pré-candidaturas O PT anunciou o seu vice, que é realmente o Geraldo Alckmin Lula e Alckmin serão uma chapa, PT e PSB vão disputar essa eleição E além disso, eu trago para vocês que o PL aqui de Minas Gerais O PL que aqui em Minas Gerais vai lançar o Carlos Viano, o senador, ele está rachado Porque metade do partido apoia o atual governador aqui, Romeu Zema Que enfrenta aí toda uma rejeição aqui no Estado Ele que se negou a pagar o piso dos servidores, dos professores E ele vetou e agora está em discussão na Assembleia a derrubada desse veto Também é importante dizer que o senador Randolfe Rodrigues Anunciou que já tem as assinaturas necessárias para instalar a CPI Para apurar as maracutaias na educação Ou seja, aquelas propinas em ouro Que os pastores diziam receber lá para liberar emendas Quem está denunciando aí O ex-ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro E o governo Bolsonaro Não é ninguém da esquerda Não é ninguém aí de oposição São prefeitos, a maioria aliados Prefeitos do PP, prefeitos de partidos do próprio presidente Então isso tem que ser apurado imediatamente Essas eram as considerações que eu tinha para fazer aqui hoje Deixem aí os seus comentários Se inscrevam aqui no Brotar da Semente Grande abraço